Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixi tu. E se a natureza, isso é, vixi tu. E se a natureza, isso é, vixi tu. Ele tá bem cansadão, né? Tenta trazer ele aqui, engata ele num passaguá aqui, véi. Corde o bicho aí, ô malacu. Vamos colher. Ó, eu vou ali então. Vai descer o barranco? Vou. Filma esse momento que é importante, né? Vai que o malacu cai. Vai ficar bonito, né? Faça a entrega do danado. Já viu eu aqui, cara. Tava com a Clara pra caramba, ele me viu bem antes. Ele falou, opa. Tem uma anel, ele querendo ir pra tacar lá dentro da rede. Tá achando que é fácil assim. Ele tá cansado, cara. Ele não quer. Corre, 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 corre. Se afundar a cara de novo não, se não lascou, véi. Aqui debaixo do pilar, véi. Vamos lá, agora vocês pegam ele aqui. E aí, segura aí. Combi esse barranco aqui com esse bicho aqui, né? Não vai dar não. Consegue passar por mim aqui que eu vermelho. O moleque, solta aqui no passaguá aqui, ó. Devulba ele no passaguá. Vai escorrer com o bombom aqui, ó. Desce o passaguá ali, véi. Levanta. Calma, calma. O problema é se passar igual as nadadeiras cortando no peixe, ó. Esse que é o problema, né? Espera aí que eu vou ajudar assim. Vamos tirar o menino. Olha aí. Que espetáculo, véi. E aí? É ela, mano? Eu escorreguei. Quando eu cheguei aqui, eu vou ficar assim mesmo. Vai em cima, velho. Aí. Estavão. Faz tempo que tu não briga com uma. Não, é assim. Vem cá. Vem cá. Mas não vai regar, não. Aí. Malacu, joguei na margem, véi. Encostadinho, né? Encostadinho. Falei que a gente ia achar elas caçando na praia de noite, né? Mesquira estraiado, cara. Ela veio caçar na praia. Aí, galera. Vocês viram lá a correria que foi. Daqui pra lá ainda tem uma ali na frente. Duas, três, quatro na praia. Aqui o pesqueiro é o tamanho de um campo de futebol ou mais? Aqui a área do lago dele. É maior. É maior ainda, né? Eu corro o campo inteiro de futebol e não morro assim, não. E agora tá aí, ó. Encostado aqui já, hein? Vamos descer lá no barranco? Tem que descer. Aí que eu vou iluminando pra cima. Já tá ali, ó. Pode descer. Cadê o faixão agora? Sai de cima aí. Pegou o faixão agora, Malacu? Não. Tá ali, ó. É um rosco? É um rosco? Acho que é um rosco aí. Esse momento é tenso, Malacu. Tem que ver que é seu. Saiu. 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 Saiu no resto, Malacu. Vamos pra cá, Malacu. Traz ela aqui. Peraí que o rosco tá aí. Aonde? Tá bem aí. O rosco tá na frente. Então passa pra cá, então, Gustavo. Vem aí. Vamos tirar ela aqui, ó. Complicado. Buracão. Do lado esquerdo ali, ó. Do mais pra esquerda tem o menos mato, ó. Ô, cabeçuda. Ô, menina. Não consegui ver ainda, velho. Tá ali. É uma pequenininha pra começar. Pra gente esquentar. Ó. Eita. Pirará. Desce que pariu dos amigos. Aí, ó. Desce aqui, ó. Aqui tem menos, ó. Nossa, tá gordo, hein. Cuidado aí. Ô, Malacu. Aqui é fundo, tá, tio? Descer. Vai descer você com a varinha na mão. Aí vai pro fundo, parceiro. Cuidado com as espinhas aí, ó. Tem um selo pra mim. Caralho. Meu Deus. Ai, não se esquina a minha mão mesmo. Ai, que... Aquela casa veio correr. Depois eu tiro esse espinho. Ah. Vamo, menina. Você tem que pôr o lugar sujo. Tiramos você, né? Tiramos você, né? Ó. Ó ela aí. É aí, agora. Aí. Ah, tá no aio. Agora vai pra cima com ela. Dá pra não furar ela no espinho também. Vamo junto. Ó. Aqui dá, não dá? Aqui, aqui. Aqui é pra escadinha, ó. Ah, vamo tirar... Tirou aqui e soltou aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vamos pra descer com ela no colo. Não vai ser fácil. Segura, por favor. Vamo pra lá. Alima aí. Vem aqui, ó. É que aqui também tá fofo aqui. Deixa eu soltar ela aqui. Tirar uns olhos pra pegar ela no colo. Ó como dá a barriga ou da moleque? Tá comendo ou não? Vou aproveitar pra tirar os espinhos, ó. Olha quanto. Você agarrou em alguma coisa ali, velho. Aham. Aí. A outra já tá sangrando ali do outro lado. Ela tá com sangue no zóio aqui, hein. Tirar uns olhos, por favor. Já soltou, já. Tá solta o zóio e a isca tá indo no lugar. Só mais um. Bonito, hein. Aí. Zerou os espinhos? Acho que tem mais um pequenininho. Eu tiro depois os capins. Saiu o zóio, velho. Fica! Pequena! Linda! Linda! Opa, carara! Opa! É isso aí. Tá aí! Deixa eu tirar uma fotinha. Missão dada, missão cumprida. Opa! 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 Vai cair não! Vai cair não! É isso aí, moleque. Agarrou no alto. Pera aí, deixa eu tirar uma foto. Tá aí, galera. Aí, ó. Pesqueiro dos amigos. Tô eu aqui, eu. Felipão. Mano, o Gustavo aqui, ó. Quanto tempo tava a escanaga nessa aqui? Acho que uns 20 minutos. Agora, ó. Vamos de vir aqui testar na praia. Soltamos no espraiado. Já era. Perfeito. Bora lá. Pera aí, amigo. Bora soltar a criança aí. Cuidado com os espinhos de novo lá, hein, Malacu? É. Cuidado não cair nem também, mano. No amor de Deus, ó. Põe ela deitadinha no mato aí, ó. Que aí você empurra ela. Vamos lá. Nossa senhora. Olha, já desceu aqui na bala, velho. Braba! Quase que agora eu que caio aqui nessa pula. Caralho. 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 Delícia. Bora subir a primeira, moleque. Vamos que vamos. A primeira. A primeira. Firmeza, moleque. Bora lá. Mais uma pirarara. Mais uma pirarara, moleque. Onde você tá? Tô aí, caralho. Tá pesado. Tá lá no meio, moleque. Seja o que for é bom Coraçãozinho vai explodir hoje Ela tem pesadona pra libertar É porque essa ai tava travada Deu uma corridinha só Olha Tá redondo isso ai Mas valeu, valeu Pesado O que importa é a sineta, tocou e correu Apagueu o cigarro da língua como você falou e vim correr Ali era a tamba, roubou toda a isca Vai guiando aos pouquinhos a linha com o dedo Quando você vai recolhendo Só joga um pouco pro lado Chegando ai É ela moleque É o pirararinha Ai sim véi Pirarara, enganou nosso amigo Menorzinha Olha ai, olha ai, olha ai, olha o que corre Você pegou a linha de 35 É a vara mais pesada Olha que coisa linda ela nadando moleque Olha que peixe lindo velho Olha que peixe lindo velho Olha que essa aqui é a cabeça de fusca Cabecinha de fusca Faz tempo que eu não vejo a dessa Olha mano, a boca, o lado inferior é maior que o de cima velho Eu quero ver você tirar É bem quadrado aqui Daí a vareta, ajuda ele a puxar lá que ela vai puxar ali pra dentro Olha, olha o que tá gorda velho Isso ai Nossa que cabeça torta Top, top, top Vou abaixar a varinha aqui viu A linha tá aqui deitada Olha a cabeça torta Olha a cabeça, olha a cabeça torta Olha olha, parece um bulldog moleque Olha o teu beijinho pra fora Parece aqueles bulldog inglês, tá ligado Olha o lábio dela aqui ó, olha A testa termina antes velho Eu tô com a porra de fusca Pega ai que o filho é teu Que menino moleque olha o que tá gorda velho comendo bem a barrigal tá gordona mesmo a cabecinha da bicha olha a boquinha dela cara vira ela de lado ela é babocha ela é babocha vai lá solta lá vai soltar no passaguá né dá pra soltar assim né dá pra soltar se quiser colocar aqui dá pra encostar a cabeça dela e fugir bota aqui na vala aqui tem um degrau algum bicho passou por aí peraí Gustavão que eu tenho que ficar de frente aqui porque se flagrar você caindo na água vai ficar bom a imagem deixa ela escorregar bem devagarzinho pra gente filmar na saída se ela quisesse né ah foi foi o Budoguinho Budoguinho essa daí já ganhou apelido hein mano agora tá no jeito parece que é ela né vai levar a mão assim que tá é molecão vamos ver quem é que tá vindo aí a gente correu o lago inteiro já a gente correu o lago inteiro já atrás de pirarara trocando ponto iiii lá vai lá olha a criança aí tá correndo lá no meio eita eita é ela mesmo deixa a gente pegar uma pra ver que é que é ela mano hã? que é que é ela mano hã? tá aqui ó na International 12 LT olha que princesa tava querendo pegar um nela né? é deve se apaixonar mesmo mas não tem nem vez pra pirarara as bananas e olha ela toma ali ó ó é tá pouco apertado é tá correndo porque tá fácil olha toma velho ela tá só cabeceando só lá no meio chegou no cabeção ali na ceva ali tá muito bom toando lá hein olha não quer chegar né tá vendo a luz aqui ó olha isso trava em cima aqui rapaz usa a mala olha aí tá fraco já né? tá nada velho tem dia de pesgaria olha o que corre malandro vem neném só o peso da cabeça ela só viu a cabeça isso é um negócio legal né cê vê vê assim a tentar entender qual que é o movimento dele pra ver o que tá fazendo o que que tá rissoando aqui ó a pegada dela é boa velho essa é bem típica ó aquela que ela tá meio de lado ela dá uma virada pra baixo põe a cabeça o rabo pra cima e só zunindo a linha vai embora famoso botar a linha nas costas vamos ver se a gente vai se surpreender ou se é outra dentro da média é acho que não é uma grande não mas já é um peixe bom olha ali ó já deu o primeiro reflexo ó essa luz na cara dela agora vai lá acessar essa é a ideia mais uma bela pirarara uma malinha terceira já ficou ali um cabeção Gustavão vou descer aqui ó desce mais um pouquinho aqui que aqui eu vou pisar aqui no barrinho aqui não dá nada no tênis tá tudo aí? aqui pode descer Malacu aqui tá suave ó aqui tá de tênis né? tá aqui dá pra pisar uma boa dá pra chegar Gustavo? tá tá aqui pra lá tem umas pedras aqui ó pode vindo e cada coisa que ela dá cara olha ó ela dá uma virada pra cabeça pra baixo Acho que dá pra pegar aqui, abraçando ela aqui. Ó a princesa aí, no carrivetinho. Ah, menina, no carrivetinho. Quase todas a viagem, né? É. Dá mais uma que aí eu trago ela deitada aqui. Cansar mesmo, né? Não precisa de entrada alhaça aqui. Minha filha tá cansadona. Tá dizendo que eu uso pesado, né, menina? O pessoal aqui tem que ficar, não. Calma, menina. É meio inesperado, é que a gente chegando, trocando a viagem, que eu tava arrumando. Vamos ver como é que tá essa vara aqui. Quer dizer, né? Uma menina linda, esperando chegar. Opa! Olha o tamanho da barriga, mano. Estão todas a barriga dessa largura. Quem falou que tá crescendo tão rápido? O pessoal já tá liberado. Vai lá. Calma que o filho é teu. Deixa eu ligar a câmera pra vocês ali. Aí, moleque. O tamanho da barriga da criança. Se liga aí, malacu. Todas saíram gordas assim, cara. As três até agora estavam comendo pra caramba. Puxuda. Certo, princesa? Lindona. Vamos soltar ela. Dá uma iluminadinha aqui, ô Gustavo. Pra poder ver onde eu vou descer. Opa! Opa! Ah, brava! Quem bufou foi ela, viu? Não fui eu não. Deixar ela aí no tempo dela. Que coisa linda. Olha aí. Olha a cristalina. Valeu. Olha o rabo lá ainda, lá ainda, ó. Chama a vovô. Valeu, vamos lá pro próximo. Ó. Tem um barulhinho ali. Tamo junto, galera. Malandro, que sufoco que foi agora, velho. Uma correria lá e cá. Mano, você tem que imaginar pra cá. Eu não tô conseguindo ver nada ali. Eu acho que ele tá indo para o mato. É, ó. Ah, mano. Eu senti ali uma linha que passou. Tá vendo? Tem uma boia ali, ó. Tá vendo uma boia? Olha lá. Desce aqui, desce por aqui e você é melhor, mano. Tá vendo, pô? Olha que é cheio de espinha, né? Se eu tô corrigando, vou lá, vou lá. Ah, não. É peixe tá na linha mesmo. Olha aí, ó. Brancão, velho. Olha aí. Quem que é? Tamba. É um tambão. Ele morreu, cara. Ele deu uma corrida aqui nessa carretilha. Travada. Tá tomando linha ainda. Mano, esse tamba vai dar um trabalho aqui fora. Soltei um pouco de africção agora que ele quer tamba. Deixa ele cansar, senão a gente vai morrer aqui fora com ele. Tá brigando ali, cara. Caramba, valeu pesado. Vai ter que descer escorregando, velho. Ó. Você liga no barranco, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É o verdão? Não. Não, é o brancão mesmo. É o brancão brabo. Brabo. Fichado pro pacu mesmo, né? Brabo. Caramba, mano. Caramba, mano. Vai dar? Quer dar uma mão aí, velho? Descer um lado só do corpo? Vou jogar ele pra dentro. Ah. Já tá trazendo uma baboia que tava perdida aí junto. Trouxe um foguetinho de brinde. Foi. Promoção do pesqueiro. Esse foda aqui, velho. Ele não tá cabendo dentro, velho. Tá toda torta. Tá toda torta. É, agora veio. Caralho, como é que pega a cabeça daquele tamanho? Mas esse tambor é grande, velho. O tamanho da cabeça dele, velho. Maior da cabeça da de lá. Foguetinho de brinde, ó. Foguetinho de brinde. Ele tinha escapado. Ele pegou de novo. Olha o tamanho, mano. Vai ter que ser feito aqui, mano. Processo aí, ó. Joga atrás de você aí. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Esse pra pegar vai ser difícil. Ele tá em cima de uma pedra, velho. Levanta um pouco aí. Tem uma pedra embaixo. Tira a pedra. Tira também. Aí, aí. Foi, aí. Tá bom. Tá bom. Você tá em cima de uma muça. Olha os olhos. O que é isso aí? Praticamente já tava solto. Opa. Vai ter que tirar esse monte de linha aqui dele. Zeradaço. Olha a coloração. Se liga. Verde com azul, velho. Tá vendo? Os verdeados. Olha que coloração, parceiro. Tem que trocar logo esses passaguados aqui, velho. Na moral. Mesmo assim, olha a coloração. Mesmo assim, tá inteira. Sabe o que tá aparecendo, Zé? Eu não sei não. Fala com o Márcio. Você não é tambatinga, velho. É tambatinga. Tá bem puxado pro tambatinga mesmo. Vai. Tem uma cor verde com preto só na ponta do rabo. Calma. Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar pra eu tirar uma foto sua. Grande. Bonita. Olha, bonitão. Oh, bonitão. Saiu na traia de pirarara. Até enganou, hein? Bonitão. Brigou pra caralho. Cuidado, né, malacu. Vem por aqui, ó. Deixa o lugar aqui, ó. Para. Nossa. Será que você consegue ir? Será? Não foi. Olha lá. Brancão. Bonitão, pô. Vou ler umas linhas aqui. Porra! Tá todo mundo aqui, meu irmão. É isso aí. Vamos que vamos. Próximo. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tá conseguindo enxergar a galinha? Hã? Olha o fundo como ela já mexeu aqui ó Tá fazendo um pouco de movimento aqui É um filhote Ó o rabão ali ó Ó o rabão ali Você acha que é um filhote? Oh bicho bonito Ó o tamanho da cabeçona Que delícia Pesada Olha a cabeçada cara Olha a cabeçada dela vai mil metros Ah menina na cabeçinha de pacu Nossa que tamanho de pirarara Vou tirar o tênis aqui Tá com o celular alguma coisa? Não A calça você vai soltar como mano? Olha a calça Não solta as barras Solta as barras mano Ué segura ai pô Passa pro Gustavo um instante Segura um pouquinho a força desse monstro Cuidado com a pedra ai viu É um deixado da ângulo não Vai pra ponta da pedra lá Não dá ângulo pra ela pegar a pedra não Vai mais perto da pedra pra ela não bater lá ó Ela tá ali ó Vira pra cá Malacu Tá chegando Tem um lugar certinho pra você descer aqui parceiro Tem um lugar bom ai? É Você vai ter onde apoiar nas pedras Mas essa ela não vai subir não Tá indo pra lá malacu Vem que ela tá querendo dar a volta na árvore vai Equipamento pera ai banalha malalha Tá indo pra lá ó Tá indo pra lá Passa a varinha pra ele ali ó Que ele consegue controlar lá debaixo da árvore Vai cá Ela meteu a cara ali ó Vai onde ela tá com a cara ali? Segura aqui Segura aqui que eu vou lá A piraralha tá fora d'água malandro Segura aqui que eu vou lá Vai Aqui daqui Olha ela estacionou ali parece uma pedra velho Tá deitada aqui onde ela tá ó É ali ó Vem cá Vai empurrar ela de volta ou vai sacar ela ai mesmo? Vou pegar ela aqui Nossa pesada pra caralho Deixa ai deixa ai deixa ai deixa ai Deixa eu sair daqui pera ai Deixa eu sair daqui pera ai Antes que eu caia daqui que eu vou pra água com as duas câmeras Caraca velho Vou controlar de novo Ela descolou que ali é o lugar que ela consegue sair velho Tá chegando ai na sua frente ai ó Ela passou ai ó Vou apoiar a cara Vou pegar ela Muito bonito Passa a vara pro Gustavo ai atrás Vem cá que eu vou te abraçar agora Ele vai deixar ai Ele vai deixar ai Ele vai deixar ai Que linda Malacuça é gigante parceira Eu não vou conseguir subir aqui Vai subir ela Vou tirar ela ai Vai fazer o que? Vai que dá vai que dá Vai que dá Não solta ela do anzol ainda não Não solta ela do anzol não Sobe você primeiro Não solta ela do anzol Não solta ela do anzol Quer soltar aqui em cima velho Mano essa foi Essa é grande velho Tá solto? Tá solto Vem Não Malacuça tem que trazer pra cima velho Tira essa foto aqui em cima Não consigo ajudar não Quase vou segurar Pera ai Força Segura ai Não da pra segurar Tô puxando você velho Não pode segurar ela Cuidado 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 Pera ai Vou ir um pouquinho mais pra frente Você pode subir? Cê ta louco cachoeira Gustavão fica aqui na filmagem nele aqui ó O quadro ta mais ou menos nessa distancia aqui ó Tá Fica enquadra ele ai Cê ta louco tiozão Olha o tamanho dessa Pera ai Pera ai Ajuda aqui levantar ela Ela não pode apanhar muita barriga assim Muito tempo Vamos levantar ela Só um instante Deixa eu tirar foto dela aqui baixada vai Pode levantar pode levantar Vocês querem levantar ela Vou pegar ela inteira Vou pegar ela inteira Ta enorme cara Esse bicho passa dos 40kg mano Pera ai vamos tentar virar ela pra você Pera ai vamos tentar virar ela pra você Segura ela assim E eu vou pegar ela Toma ali vem Assim Assim Uhuuu Ahahahahah Ahahahah Ahahahah Que linda Linda Eu amo você Ai Pera ai Pera ai Pera ai Hei Aaaaah O jogo de derramar mano Pera ai Não Ilumina na cabeça aí Certo Eu meei aqui Descer é mais fácil que eu subir, né? Tá brava! E já sai brava ainda? Puta que pariu, coisa linda! Puta, não sei o que dizer. Falar um bagulho pra vocês, eu tava falando com o Gustavo ali na trilha, eu não escutei essa porra, o bagulho tinha que ser seu tio, porque se fosse eu que correr, eu ia correr pra esquerda, ainda falei pro Gustavo, eu ia correr pra esquerda, eu ia atrás de outra vara. Cara, eu tava pensando nela, eu tava olhando pra essa vara que ela deu em segundo, falei lá que vai bater a monstra. O bagulho era seu, meu! Que caralho! Caralho, moletei, bateu cueca, moletura de noite, ficou pra caralho! Vambora, mano! Caralho, vamos botar outra isca aí, mano! Mostra o joelho aí, malacu! Aí foi tudo a pirarara. Aqui é o joelho, aqui também foi, aqui também foi, das pedras. Agora estica a mão aí. Aqui foi dos pau que ela... Não, fica com a mão parada, né? Tá meio difícil. Eu segurei ela junto, ela começou a puxar, segurei ela e os pau junto, ela conseguiu sair, lógico, um pouquinho mais forte que eu. Tá bom, vale a pena. São poucas avalias pra um bicho desse tamanho ainda. Tem mais nove dedos... Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é... Fique tu! Tchau! Tchau!